Vamos lá, vou puxar aqui, beleza? Peraí, o Doug, o que você queria me falar? O que você queria me mostrar antes? Olha, ele se para! Gostei, eu gostei Eu queria só mostrar pra você aqui Uma sequência de áudios que você vai gostar Que hoje foi aniversário da minha tia Irene No grupo da família E aí eu mandei uma sequência de áudios pra ela Que no meio tem um da minha mãe muito bom Que você vai gostar aqui, ó Oi, Irene, queria desistir pra você Bom dia, Irene Queria desistir pra você um grande feliz Bom dia, Irene Queria desistir pra você um feliz Menino, fala direito que é sua tia, bendito Ai, tá dando problema aqui no Celular, não consigo mandar mensagem longa Mas agora vai Queria desistir um super f*** Um super f*** É isso, olha Tudo de bom Tá bom? Valeu Maravilhoso Valeu Valeu Minha mãe ficou muito pistola Mandando mensagem Para Começar a mandar mais áudios assim É maravilhoso, cara É muito bom o cara fazer isso Aqui Vai Vamos lá Vem Meio amigos Do Peladranete Entramos ao vivo Em definitivo Para mais um Peladinha Meus amigos Amigo Estou aqui com ele hoje Para falar um pouquinho de futebolzinho Dong Lina Tudo bom, Dong Lina? Especialista Tudo bom, boa noite Eu queria dizer que o meu apelido na academia É show Ok E quem está aqui Eu estou lembrando Tudo bom, pendinho? E aí, galvão Ah, takstak Seguinte, bicho Quem é assistir o Coringa E não imaginou a risada do Brulé Vai se fudendo É verdade O Brulé podia ser o Coringa No filme do Batman Fácil, fácil Eu adoraria esse Coringa Brulé Vou mandar Twitter agora Com o pessoal da Warner Ah, tudo bom Olha, Gabu Essa semana eu me preparei igual o Doug Eu não assisti nada Ah, gostoso Ah, excelente Mas cantou, hein Canta demais essa semana Mas não só sei Que faz horas cantando Restando novos repertórios aí Com o Ronnie Vaughn E Lady Gaga Não está saindo com aquele amigo teu Que tem anel de caveira, não É muito fair play Muito fair play Fair play demais Ele nem foi ontem É maravilhoso Que aí não corria risco de fazer gol Aquele gol contra Aquele gol de boca Tá bem-vindo Tudo bom, viu, viu Tudo bom, Gabu Graças a Deus Tranquilidade Carregando esse programa nas costas Que é o meu trabalho E olha aí Quem veio hoje aqui Convidadinho lá Diretamente do podcast Eu tava lá Menino Brian Riso Tudo bom, Brian? Olá, Galvão Fala, galera Boa noite Muito feliz de estar aqui No Pelada Pelado Queria já dizer, Brian Se você vai atualizar Seu sobrenome de Riso Pra Brian KKKK Poderia fazer isso Quem sabe Seja uma boa Só que tem que botar mais um K aí Porque senão fica complicado Criminamente Falando Vai que pedem direitos autorais Nessas instituições Então, vocês vão falar um pouquinho De futebolzinho Vambora? Vamo Então, vamo Meus amigos Ô Brian, você por um acaso Você pode se afastar um pouquinho do microfone? Você tá um pouco perto demais Parecia que você engoliu Vê se tá bom Ou se quer que eu faça demais Melhor Afasta-se em uns 15 metros Por favor Eu tô nervoso Eu vou me aproximando aos poucos Mas tá, vou ficar quieto Afasta de mim Esse cara Olha A gente avisa Que coisa a gente fala Brian, vai embora Onde está? Mandei essa música Só pra quem é fã de Gilberto Gil Hein, baby Boa Vamos começar o programa? Que tal? Bora Olha só Começar esse bloco maravilhoso Que esse momento incrível Desse programa Você faz ideia De que momento é esse, Brian? Eu faço alguma ideia Mas prefiro não arriscar Olha só Gostei Momento do Foda-se Queremos dar um Foda-se especial hoje Para os jogos dessa quinta-feira Pelo Campeonato Brasileiro Corinthians Atlético Paranaense Atlético, aliás Havaí, Vasco, Flamengo Atlético Mineiro Foda-se Tô com medo do Atlético Tá com medo? Eu tô com medo Eu tô assistindo Não vou nem prestar atenção Maravilha Dois não assistiram nada Um não tá prestando atenção Hoje o programa vai ser top Eu tô prestando atenção Olha lá Olha lá o especialista Mas nós vamos falar hoje O primeiro assunto O assunto principal do programa de hoje Vai ser a seleção brasileira Que hoje de manhã Acordei e tinha esquecido Mas hoje tinha jogo Eu vi também depois E não sabia Não fazia nem ideia Porque eu fiquei assustadíssimo Quando eu soube que tava tendo E eu fiquei revoltado Por não saber que estaria tendo E por isso eu continuei dormindo Mas eu acompanhei os memes Durante a tarde E aparentemente O senhor Sadio Mané Jogou muito Jogou muito É Sadio né o Mané Mas ele jogou muito o Mané Mas o jogo foi às nove da manhã Nossa Mas quem é que acorda Às nove da manhã Pois é O jogo foi em Singapura Eu tava vendo Fórmula 1 Então justificam a 1 Pelo amor de Deus Nove da manhã O jogo foi em Singapura Ou seja Tem que agradecer aí Paulo Maluf Pelo estádio construído Que o Brasil jogou Minha sua vida É uma piada regionalíssima Super 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 Você que é um jogo Morador da periferia Você entendeu né Tristeza Ah eu entendi Pra quem não entendeu Eu vou Foda-se Foda-se É verdade Mas vamos começar falando De seleção brasileira Antes de falar do jogo Eu queria voltar um dia No tempo Voltar para o dia O dia que é quase perfeito Dia nove de dez Dia nove de outubro Olha o Pedro Fazendo referência A Brulé Ao vivo Podia deixar nós falar E me interromper Mas tá tranquilo Falar aqui que na quarta-feira Neymar foi dar uma entrevista E brilhou muito Na entrevista O Neymar Neymar afirmou o seguinte Falou sempre Foi um dos que carregavam Praticamente tudo das costas A partir do momento Que um atleta Atinge um nível alto Por que não tratá-lo De forma diferente No Barcelona O Messi tem um tratamento Diferente Por que? Porque ele é mais bonito Essas foram as palavras De Neymar Resumidamente Perto de completar Dez anos na seleção brasileira Cem jogos Foi completado hoje Ele mandou um privilegiado Ele chamou o Messi De feio Foi isso Ele me deu um Se eu tenho tratamento Diferenciado pelo Tite É porque eu mereci Pô Que vagabundo Merecido demais O Neymar Ele deveria Eu acho que Deus Deus deveria virar pro Neymar E deixar ele mudo Pá Já é Eu acho que ele Devia enfiar um pau no cu Do Neymar E fazer ele a nova bandeira Do Brasil Ficar na garganta dele Pra ele calar a boca Astiar o Neymar Carrega minha trolha Nas suas costas A única coisa Que o Neymar Carregou nas costas Foi o joelho do Zuniga De resto Não carregou nada E o chute da Nájula O Neymar é o novo Pelé Segundo o Romário Ah é Pois é Nesse aspecto verdadeiro Mas cara De verdade O Neymar Obviamente Era o jogador Mais talentoso Dessa geração Isso ninguém vai negar Entretanto Cara O Neymar Não tem solução Não tem solução Fala o currículo dele Ele veio na seleção Na seleção brasileira Carregou nas costas Uma competição sim Qual para as confederações Olimpíada Olimpíada nem isso Olimpíada ele foi criticadíssimo Até o fim Mandou o torcedor Tomar no cu Quando conquistou a medalha De tanto que ele estava Sendo criticado A galera acha que ele deitou Na Olimpíada Ele não deitou Na Olimpíada Porra nenhuma A seleção melhorou Quando entrou o Luan E quando entrou o Wallace Não sei se vocês lembram Da Olimpíada Mas a seleção melhorou Quando entrou outros caras O Neymar já estava Dentro do começo Titular absoluto E a seleção Jogando merda nenhuma Tanto que saiu O Gabi Quando aquele garotinho Apareceu na arquibancada Com uma camisa Da seleção brasileira Com o nome do Neymar Escrito Marta Isso, exatamente Verdade Olha esse momento A galera Bem lembrado Bem lembrado Porque a galera Está dizendo que o Neymar Carregou nas Olimpíadas Mas, cara A galera estava escrevendo Marta na camisa dele Como é que ele carregou O que nas Olimpíadas E além disso Só que aí Eu achei Uma seleção E aí o garotinho Teve que apagar o Marta Escrevendo o Neymar de volta Porque o Brasil Acabou conseguindo Virar, né O Galvão foi o verdadeiro Herói daquela conquista E pouco você conhece É verdade Por que o Tite Não escala o Galvão, então Pois é O Galvão não estava Nem narrando Ele estava disponível Para jogar Mas o lance do Neymar É o seguinte Falando do currículo Que copa as confederações 2013 Realmente eu admito Que o Neymar carregou Foi a grande competição Dele pela seleção Foi o que enganou Foi o que enganou O Tite Então você está me dizendo Foi um título Sobe, né Um título Que ninguém se importa Porque é confederação Prevista maravilhosa Pois é O título Que ninguém se importa Em 2019 É diferente Do título Que ninguém se importa Há seis anos atrás Pois é Mas assim A Copa América É um título Que as pessoas se importam Uma Copa Continental Uma Copa Importante Exato Ou seja Ele perdeu Todas as Copas América Que disputou Viu o Brasil ser campeão Que ele não jogou agora Por lesão Ele também não jogou A Copa América Centenário Mas ele escolheu a Olimpíada E foi aquela Copa América Que derrubou o Dunga E ele ainda soltou Na entrevista Falando Eu acho que eu não estou sendo desumilde Muito pelo contrário Estou só explicando Ah é Humildade É um moço de humildade Eu sou burro Eu não entendo Ele fez um Playersplaining Soccer Playersplaining Richplaining Vagabundo Splaining Isso aí É um vagabundo o Neymar Eu queria dizer um negócio Mais era sobre Essa carreira do Neymar Maravilhosa Na seleção brasileira Pode dizer De fato o Neymar É o jogador mais talentoso Dessa geração Talvez a última década Da seleção brasileira Faz quase dez anos Que ele está na seleção De fato Ninguém nega o talento dele O quanto ele joga de bola E etc Eu nego Ok O Douglas nega Ok Beleza E bem negado Inclusive De algum belo momento Para se negar Quando foi o último A última grande partida Do Neymar Pela seleção Que vocês lembram Eu achei que você ia falar A última vez Que o Doug negou Alguma coisa Nossa A última grande partida dele Cara A última grande partida Do Neymar Na carreira Para mim Foi aquele PSG Barça 6x1 Para o Barça Sim Não é nem da seleção Não lembro A última vez da seleção Na seleção Eu acho que Alguns jogos Nas eliminatórias Com o Tite Ele realmente jogou muito Realmente jogou muita bola Mas cara Longe disso Esse cara Que carrega tudo Nas costas da seleção Não Sabe um cara Que carregou tudo Nas costas da seleção Ronaldo Fenômeno Romário Esses caras Carregaram tudo Nas costas Porra Cara Tem um monte Gente O próprio Kaká Em 2010 Cara Até 2010 Carregou a seleção Nas costas Até a Copa Nas costas E aí O Neymar Me viram Ah Tô acostumado A carregar tudo Nas costas Mano Você não carrega Nem o PSG Os caras são campeões Sem nem jogar É verdade Para velho Isso aí me deixa revolta Mas beleza Vamos chegar no jogo De hoje Senão a gente não faz Lá nunca A gente vai ficar Dez anos falando Do Neymar aqui Brasil 1 Senegal 1 Mais um Terceiro jogo seguido Que o Brasil não vence Depois da Copa América Em coincidência O terceiro jogo Que o Neymar voltou Queria apontar Tá fazendo mal Pra seleção Tá fazendo mal Pra seleção Eu queria apontar O culpado Mas o último jogo Seu Neymar Nós fomos campeões Da América Você acha que o Brasil Teria ganho a Copa América Com o Neymar? Eu não Eu falei isso Antes da Copa América E apoio depois Acho que não Acho que o Neymar Ele é um rachelento Do caralho É É Cara a gente já falou Aqui mil vezes Brian Que isso Não sei se você vai Concordar A sua opinião também Que o problema do Neymar Não é bola O problema do Neymar É cabeça Ele tem que parar De ser mongol É isso Ele é muito mongol Ele parou lá no Ele tem a mesma cabeça Do moleque De Santos lá Cara eu falei Ele tem que se tornar Um adulto Neymar É Pior ainda Porque eu acho que Quando ele era moleque Ele ainda queria mostrar Que ele era bom Agora que ele já chegou Teoricamente chegou no topo Ele não precisa provar Mais nada E ele não quer mais Agora ele não deixa Ninguém brilhar Ele fica com a bola E de fato ele não precisa Provar mais nada Porque o Tite Passa a mão na cabeça dele A galera passa a mão Sem jogar no time O cara é convocado Para a seleção Vai se ferrar E ainda assim Mesmo se tivesse jogado Agora essa convocação Até fez sentido Porque ele está jogando Para decidir nos jogos lá E etc Mas beleza Voltou para a seleção E a postura dele é o que? A primeira entrevista é dizer Olha gente Eu carrego esse time nas costas Vai tomar no cu Pior momento Pior momento Cara deve ficar um climão Eu falei É uma sacanagem Para os outros jogadores É Eu falei depois da Copa América Que se eu fosse o Tite E se o Tite fosse macho Se o Tite fosse realmente Macho no bom sentido Não no sentido Mongol Da palavra Mas se ele fosse realmente Um cara de fibra Firme Ele iria Dar a camisa 14 Para o Neymar Meter ele no banco Total Porque essa seleção Que ganhou a Copa América Merecia estar ali É Bota ele para entrar Do segundo tempo Caralho Ô Vidane Mas o Tite também Está indo mal Está indo mal Está mexendo mal Mexendo mal O clipe está jogando mal Não cara Espera aí Espera aí Vamos falar do jogo De hoje aqui rapidinho Começa o estádio De Singapura Vazio para cacete Às nove horas da manhã Vitor Foda O povo estava trabalhando Vitor É Pelo amor de Deus A galera do CPTM Vão ser preocupada Com o jogo do Brasil Ah louco Cara eu vou trabalhar Eu vou ver o Brasil Singapura Puta Brasil e Senegal E Singapura É Prefino pagar É mais gostoso Pagar imposto No décimo terceiro Enfim O jogo começou Teve um golaço Logo no começo Do Roberto Firmino Que passe Do Coutinho Para o Jesus Que achou o Firmino O craque do Liverpool Só meteu uma bolinha Por cobertura Lindíssima E cara Que golaço absurdo Do Firmino E aí eu pensei Bom melhor gol impossível O Neymar não participou Foi Coutinho Jesus e Firmino Lindo né Lindo demais Golaço Eu achei que tinha sido O Neymar que tinha tocado Pro Gabriel Jesus Graças a Deus Não foi Foi Coutinho Coutinho aliás Deu vários passes fodas Nesse jogo Vários passes fodas Ah Precisando provar também Pois é Mas tá pelo menos No time dele Tá merecendo as convocações É verdade É verdade E aí No Acho que foi no segundo tempo Já O Mané entortou o Marquinhos Deu uma linda caneta Aliás foi no primeiro ainda Sofreu o pênalti Aliás Cara Vocês viram esse gol Do Senegal Aliás o pênalti O Danielzinho Marquinhos Parecia que tinha 96 anos Atrás do Mané Mas não comentaram o pique Cara Do Mané Ah Mas ele é um absurdo Ele é monstro demais O Mané Deixou os dois no chinelo Cara Olha os dois jogadores Que ele deixou no chinelo Daniel Alves e o Marquinhos E aí Foi pênalti O Diajú pegou Meteu o gol E o Ederson Não consegue pegar Ederson que já tomou mais gol Em três jogos Do que o Alisson Na carreira inteira dele Na seleção brasileira Coitado Mas aí na sequência Ainda no primeiro tempo O Coutinho Achou o Firmino Colocou o Neymar Na cara do gol Sozinho contra o goleiro No último lance do primeiro tempo Ele chutou fraco Na mão do goleiro E perdeu a chance No segundo tempo Teve várias chances do Neymar Teve uma bola Do Gabriel Jesus Que ele recebeu sozinho De novo Mas não conseguiu sair Na cara do gol Teve aí na sequência O Brasil roubou a bola de novo E o Coutinho isolou Jogou a bola em Marte Mas teve um gol Do meio campo Que o Casemiro tentou Também e não deu Teve um baita contra-ataque Que o Coutinho abriu Para o Gabriel Jesus Que ele tentou encobrir o goleiro Também Botou para fora A saga dos caras Tirava a bola Muito fácil O Brasil entrou na roda De Senegal o tempo todo O Senegal teve muita chance Também Controlou bem o jogo Inclusive na minha opinião Acho que o Brasil Só fez o gol De resto Perdeu muita chance besta E caiu no joguinho De Senegal O Mané meteu a bola na trave Teve mais poste de bola Não foi? Teve mais poste de bola O Senegal do que o Brasil Cara, isso por mim É uma derrota Teve menos poste de bola Que o Senegal É verdade Tem que valer um gol já Tem que valer um gol É Deve ser 2x1 Não, e nossa latera Não, pera aí Vamos chegar lá Antes disso eu quero falar Da bola na trave Que o Mané meteu Puta, cara, eu vi Que lance lindo, cara Sério, é absurdo No final eu tava torcendo Pra entrar Eu também Vai tomar 2x1 3x1 Que se foda Cara, eu preferia perder Do que ganhar com o gol do Neymar Essa não é a verdade É a verdade Depois da entrada Eu tava preferindo perder A não ser que ele lesionasse Aí eu ia ficar feliz da vida Aí sim Mas enfim E eu quero destacar Um lance do nosso canis a 10 Que foi a falta Que ele bateu Sem goleiro E perdeu Isso Cara O goleiro ficou arrumando a barreira Ele ficou atrás da barreira O juiz apitou O goleiro ficou atrás da barreira Ficou ficando aberto Ah, ele ficou engrudado na trave O Neymar bateu por cima Cara, se ele não acerta aquela falta, Pedro O que ele vai acertar, mano? Você é louco Parece que ele nem viu, cara Mudou o controle do novo FIFA Tá difícil bater falta Pois é Se não é verdade O que você falou, Brian? Se vocês estão ligados Há quanto tempo A seleção brasileira não faz gol de falta 2014 Ah, verdade É muito tempo Cara, um jogo contra a Colômbia 2014 E hoje o Neymar Podia ter mudado a estatística E no gol de graça É, no gol de graça Que o goleiro tava dando pra ele Não conseguiu Sim Enfim Eu queria dizer agora Chegar nesse momento de brilho do peide O Alexandro não dá mais Sério Não dá mais Pelo amor de Deus Eu vou entrar em greve no meu trabalho Pra sair o Alexandro da seleção Tô convocando greve geral Vai todo mundo pra rua Pra deixar o Bolsonaro no governo Que é mais importante sair o Alexandro antes Do que o Bolsonaro Tem que sair o Alexandro De cruzar Correr pra área E fazer um gol de bike Pra ele nunca mais sair do time Bom, o Tite tinha que ter colocado o Renan Lodge Desde o começo pra mim Porque já deu de dar chance pro Alexandro Já deu, mano O Tite parece que não quer testar os caras Bota os caras no segundo tempo só Demora pra mexer Não usou o Gabigol Não usou o Rodrigo Caio Tirou do Flamengo pra nada Porra, mano Rodrigo Caio é beleza Isso é sacanagem Mas o Gabigol tinha que ter entrado, mano Pô, artilheiro do Brasil, cara O Tite podia ir pra latera É verdade E o Mister tá aplaudindo demais Pedindo passagem, Tite O Mister Mas o Tite usou os de sempre, né, cara Botou o Cebolinha de novo Botou o Richardson de novo Aí testou o Matheus Henrique Que eu gostei dele testar No lugar do Arthur Testou o Renan Lodge Porque não tinha como não tirar o Alexandro Tava todo mundo odiando ele E, cara O Brasil chegou o maior jejum do time Em mais de seis anos Três jogos sem vencer A última vez que aconteceu Foi na virada de 2012 pra 2013 Quando ficou cinco partidas sem vencer Sem perder Sem vencer, aliás E foi a época que o Mano foi demitido E o Filipó sumiu Ou seja, Tite Cuidado, mano É Parece que ele tá querendo jogar no seguro, mano Mas não tá dando certo o seguro dele, velho Tá horroroso O time não tá encaixando Mas aí ele fica tipo Ah, eu vou mexer só essa peça aqui Não vou trocar o trio da frente Não vou trocar os atacantes todos Troca essa porra, mano É hora de trocar Você acha que você bota o Gabigol ali Ele não vai querer entrar com sangue nos olhos Nossa, ele vai querer comer a bola, bicho Vai querer ficar fixo Tá louco, mano Para o Gabigol é um que deve estar voando Pra dois motivos Primeiro pra querer voltar pra Europa E provar o futebol dele Deve estar louco pra isso E o outro motivo É pra ele poder voltar pra seleção Porque, porra Eu lembro quando o Dunga começou a colocar o Gabigol Eu fui a favor Porque eu adorei, cara Falei, mano O Gabigol entrou com raça, etc Em 2016 Agora, mano Não dá Não dá pra aguentar, mano Não, e é aquilo lá, cara Por que que ele não testa, cara? É um misturso, né, cara? Contra Senegal É o jogo pra testar Isso, mano É o jogo pra testar E aí, como ele não testa Os caras ficam sem sombra, velho O Alexandre joga tranquilo Porque ele não... Ah, eu jogo mal aqui O Tite nunca tira Então foda-se Pois é Será que o cara realmente pensa isso? Porque seria maravilhoso, né? Ele pensa... Ah, pô, deixa eu botar de qualquer jeito Ah, eu tô jogando na sensação brasileira Tô nem aí, mano Depois vamos pro churrascão Eu não duvido, não Porque pra quem... O Hulk foi titular Quantos anos na seleção? Com certeza Ele sabia que ele era um merda Nossa, papai, cara O Hulk nunca se convenceu Que era craque, cara Eu acho que na cabeça dele Ele sempre soube Falando, caralho Vou aproveitar enquanto dá aqui Porque eu... Cada convocação Era um ué Nossa, a síndrome de impostor no Hulk Devia ser pesadíssima Pesadíssima Não é nem síndrome de impostor É uma realidade mesmo Virei reconhecer que ele é fraco Enfim O que eu achei maneiro No fim desse jogo Foi o comentário do Lédio Carmona Que falou Eu não sei o que me irrita mais A atuação medíocre da seleção Mais uma Ou as entrevistas no final Ele falou Eu acho que foram as entrevistas no final A primeira do Daniel Alves Que reclamou do fuso horário de 11 horas Falou Quem marcou amistoso com 11 horas de fuso Foi a CBF, cara Reclama com a CBF Não reclama na TV Caralho O Daniel Alves tava mal demais, cara Muito fraco Ele tem que ficar quietinho, cara Jogou mal demais hoje Assim, tem crédito pra caralho Foi o melhor da Copa América e tal Mas, cara De fato Tinha que sair da seleção E falar Mano, jogamos mal pra caralho É isso Jogamos mal pra cacete É, crédito que tem, né O jogador ganha bem É Enfim O Neymar chegou sem gols Ao centésimo jogo Cadê aquele pessoal Que taca ovo Em quem tá fazendo Falando merda no microfone Que faz aniversário É Aqueles pessoal Falar que eu não ouvi Em político e tal Porra Tá com ovo No cara Eu quando vi o Neymar Bater escanteio Eu lembrei do vídeo dele No PSG Que a galera jogou Garrafa copo nele Ou se tivesse uma garrafa Eu jogava nele No escanteio Uma garrafa 51, né Um galão de água cheia Eu jogava nele Já pensou Um galão voando Cheio Ah, não dá nada Pô, pra vocês Quem vocês querem ver O Tite testando No jogo contra a Nigéria De domingo Ah, eu quero ver o Gabigol Eu quero ver Eu acho que tô ansioso Pelo Gabigol também É Não sei quem mais do banco Eu realmente tô ansioso Pra ver Eu queria muito ter visto O Matheus Henrique Já vi hoje Mas quero continuar vendo E quero ver mais chances Pro Fabinho, porra É verdade Que assim Entrou mal nos últimos jogos lá Mas porra Tem que continuar testando o cara Porra Sim Sacanagem Só faltava o Tite Queimar o Fabinho Só faltava isso, cara Sério Puta que pariu Eu queria o mister O Mago esqueci do Gabigol Por conta da Libertadores, né Mas acho que deveria testar mesmo Porque o cara joga Tá jogando bem, né Eu era dos haters do Gabigol Na época que ele foi jogar na Europa E tal E eu acho que ele evoluiu pra caralho agora Então, né Vamos ver de repente Se essa evolução Faz suprir a minha mágoa atual Com relação aos clubes Vendo ele fazer gol No lugar do Neymar É, então O lance dele, Braek Assim, o Gabigol Teve ser um momento Que ele não merecia o termo Gabigol Ele era o Barbosinha A gente falava isso aqui Barbosinha E era só o Gabo Não, Barbosita Barbosinha O pequeno Gabriel Barbosa Fraco demais E agora Graças a nós Pegando no pé dele Que ele tá evoluindo Inclusive de nada, Gabigol Tantos anos aqui te provocando Te dizendo que você era um merda Você não acreditou Que era a minha intenção Desde o início Ele sentiu Ele sentiu Eu acho que o Tite Podia testar Dá um soco Na cara do Neymar Um soco dele Põe o soco do Gugu E dá na cara É Manda ele brincar De pogobal Lá descalço Pra ficar com as Pé todo raladas Pô, se o Tite Eu ficava fumando Meu Hollywood E ficava Apagando no Neymar Todo treino Apagava o treino Enfim, vamos chegar Pra esse bloco então, Douglas Esse bloquinho gostoso demais Que bloco é esse, Domingo? Ah, agora é o bloco da Cha... Da Cha... Da Chota Da Chota É o bloco das rapidinhas Começando com a primeira Rapidinha de hoje O Santos recebeu o Palmeiras Na Vila Belmiro Meteu 2x0 Atordoante No então vice-líder Do Brasileirão O Santos assume a segunda colocação E dá a chance do Flamengo Pra abrir oito pontos Isso não tinha que estar no foda-se? Não, porque É um jogo entre o vice-líder E o terceiro lugar do Brasileiro Acho que vale a pena colocar aqui Surpreendente Gols de Gustavo Henrique Marinho Mais um gol aleatório de Marinho Que foi anulado pelo Bandeira E desanulado pelo Bande Eu gosto quando isso acontece Quando o torcedor fica feliz Aí fica triste Aí fica feliz de novo Essa é a alegria do Bandeira Já tem mais reviravolta Assim, mais plot twist E o jogador leva um tiro Sei lá Pois é O torcedor, né? Feliz, triste Feliz, morto Toma um tiro E o cara infarta, cara E todo mundo fica triste Aí o cara é ressuscitado em campo Aí volta pra jogar O torcedor morre pelo bar, velho Enfim O que eu ia dizer aqui É que o Felipe Melo Esse grande vencedor Do troféu Deverson De jogador burro de novembro Burro de mais De outubro, aliás Já ganhou de novembro Antecipado o Felipe Melo Mandou a torcida do Santos Tomar no cu Fez dois dedinhos no meio Disse que nem em clássico Eles lotam o estádio Perdeu o jogo E com esse problema Do Zé Bunda Que ele tá caçando Que ele caçou Saina pra se coçar Ele pode ser suspenso Pela atitude Parabéns, Felipe Melo Burro do mês Nossa Do mês Do ano, né Os golpes que ele deu esse ano Ele sendo expulso Todo jogo seguido O jogo importante Ele vai expulso Aí quando o Felipe Melo É aquele Bolsominio escroto Que só fica dando Um bicuda no cu Dos outros lá E é todo ignorante Descreveu perfeitamente Assim como O Alexandre deve pensar Foda-se Já me escalaram mesmo Vou me escalar sempre O Felipe Melo Ele deve muito pensar assim De ah, não quero jogar Semana que vem O que eu vou fazer Dessa vez Dá um chute no cu Do adversário Você acha que ele arranja Uns compromissos Que ele não pode negar Depende do comportamento dele Você acha que ele arranja Uns compromissos Que ele não pode negar Tipo aniversário Da minha tia Semana que vem Vou ter que ser expulso Aqui rapidinho Que eu vou ter que estar em casa Eu acho Ele olha no calendário Semana que vem Tem um aniversário Domingo Vai ter jogo Aí se ele ver que tem Ele já faz uma merda Pra ficar de fora Só pode ser isso Não tem outra explicação Pra ele fazer tanta coisa Errada Explicação é convivência Com o Davidson Que é um jogador Muito burro E ele fica burro também Tem essa explicação também É, igual você Tomou na boca Eu ia fazer um comentário Tão gostoso Você adora Fala aí Faz aí Eu ia falar Que ao mesmo Que você questionar Nossa, por que Que o Jacarabanguello É tão ruim Mas ele anda Com o Rogério Vileza Jacarabanguello Enfim Segundo rapidinho De hoje Ganso mostra Tem que ter um aumento Jacarabanguello É verdade Fazer a vinheta Do Jacarabanguello Boa Segundo rapidinho Ganso mostra Que é brabo mesmo Briga com o João Pedro No empate Com 0x0 Contra o Cruzeiro O João Pedro Já foi correndo Pra Cato E pra Infojobs Pediu uma vaguinha Porque o último Que brigou com o Ganso Foi demitido Oswaldão da Oliveira Rodou bonito E a situação Do Fluminense É O Ganso nunca foi Ídolo de porra nenhuma Chegou agora E tá largando o verbo Em todo mundo É vagabundo Qué, qué, qué Tá nervando demais Cara Imagina ele falando isso No meio campo O Fluminense Perdeu toda a moral Se não bastasse Os rebaixamentos Não pagos E tudo mais Vem aí Contrata o Ganso E faz o Ganso Ser dono do time Pensa assim O PSG fez isso Com o Neymar Deu super certo Vou fazer isso Com o Neymar É gestão É tudo Vida Você que não tá entendendo Time vagabundo Sério Eu tô torcendo Pro Fluminense Acabar Nem é pra se rebaixar Só por causa Portuguesa Por outro lado A situação do Cruzeiro É dramática Empatou com 0x0 Com o Fluminense Tá cada dia Mais perto De ser rebaixado E o time Não consegue sair De uma crise Teve até um gol Anulado pelo Fred Feito pelo Fred Bem anulado Inclusive E vamos falar Mais do Cruzeiro O Fred não é o bandeiro Terceira rapidinha Vice do Cruzeiro Itair Machado Pede demissão E deixa a cargo De vice-presidente De futebol O dirigente Era um dos focos Da crise do Cruzeiro Que o Vidani causou E ganhava Gol Pior que eu vi aqui também Gol do Corinthians Ele ganhava O Itair Machado 180 mil reais mensais Segundo o presidente Além de premiações Muito acima Dos valores praticados De acordo com Títulos e metas atingidas Ou seja O Itair Machado Que é um dos grandes pivôs Da crise do Cruzeiro Foi pedido demissão E saiu Quem sabe agora O Cruzeiro tem uma chance De ser rebaixado Na última rodada só E não com antecipação Talvez né Porque tá complicado Tá louco Que zica que você botou Se eu pedir desculpa Porque infelizmente Quando eu falei Que Cruzeiro Era um dos melhores times Do Brasil na atualidade No começo desse ano Eu realmente pensava isso Peço perdão gente A mesma coisa Que você elogiou O Maionese lá Já foi demitido Do Rio Vamos falar O Dair Maionese Não resiste A derrota no Internacional Pro CSA E é demitido Quarto jogo sem vitória Pelo Brasileiro Quatro derrotas seguidas Ou quatro jogos sem vencer Pelo menos Pelo Governo Brasileiro Quarto jogo sem vencer Pelo Brasileiro Até poucos programas atrás A gente falava da boa campanha Dele na Copa do Brasil Tudo mais E de fato O Dair foi o treinador Do Inter mais longevo Das últimas décadas Ficou um ano Dez meses Quinze dias Superou o Muricy Tite, Abelão Outros fizeram história No clube Só ficou menos tempo Do que o Rubens Minelli Que é o líder do Inter Campeão Brasileiro 75, 76 Inter do Falcão O Falcão Que é bem conhecido Pelo seu professor de tênis Mas esse O grande ídolo Da história Dos treinadores do Inter Que é o Rubens Minelli Então o Odeir Helman Segundo o maior treinador Em tempo de casa Do Internacional Verdade E ele teve uma campanha boa Né Brian Foram 116 jogos 61 vitórias 27 empates 28 derrotas 60% de aproveitamento 151 gols marcados 90 sofridos E zero títulos importantes Por mais que tem essa Essa zica aí Dessa fase O Inter ainda tá bem Ali na tabela No meio Sexto lugar Pois é 4 jogos sem ganhar E o quarto jogo É contra o CS CSV Eu até esqueci o nome CSV Nesse instante É Formato de planilha É um agravante Muito sério Quando tu não ganha Do CSV E aí cara Ele insiste Mas é Eu concordo com o Brian Realmente perder Pra uma planilha Do Excel Não formatada É muito problema Quando você pega A campanha Do Internacional Eu acho que assim O Odair Cair É reflexo Dessa cultura De merda Que tem no Brasil De cara Vamos tocar o treinador Em qualquer crise A galera não espera nada Aqui Vai trocando E boa E cara Se é um time do Inter Se fosse campeão Da Copa do Brasil Algumas semanas atrás Podia estar Segurando aí Podia estar em décimo lugar Brasileiro Que não ia cair O Odair Real Que posicionou na tabela Atual do CSA Tá em décimo sexto Saiu da zona Com esse jogo É muito triste É triste Mas tava um jogo Fora de casa Contra um time desesperado Não acho tão absurdo O Inter perder esse jogo De verdade Não acho tão absurdo O Inter realmente perde Esses jogos Inclusive É que vinha numa fase ruim O torcedor chateado Com Copa do Brasil Libertadores E aí Fica um pouco mais complicado Mas né Mas o torcedor do Inter Tem que entender Que chegou longe demais Na Libertadores O time que tem Não é time Pra ganhar Libertadores Nem a Copa do Brasil Porque o time Não é mesmo Cara Nossos grandes reforços Todos tem 40 anos É Eu queria falar pra você O D'Alessandro A gente criticou O D'Alessandro Aqui no Pelada Não é porque eu falei Cara não é possível Que o D'Alessandro É titular Indispensável pro Inter Porque ele tá velho É ruim pro Inter Isso Ele é um cara De 40 anos Que não pode ser A esperança do time Exato Exatamente Esse é o ponto E o Dair Maonese Inclusive Pagou o pato Por um time Limitado Que ele tem na mão Limitado É isso O Inter Obviamente Não é um dos piores Elencos do Brasil Muito pelo contrário Se for ver Ele tem ali Elenco pra pegar G4 G5 G6 Não é um time ruim Mas Futebol brasileiro Também não tem muito Elenco bom hoje em dia Sim É Dois, três times Se destacam E pronto Grêmio, Flamengo, Palmeiras De elenco mesmo De resto E Flamengo, Palmeiras Tem um elenco melhor Porque tem banco O Grêmio não tem muito Mas ainda assim Tem que dar uma dica Aí pros técnicos Vidani Não avança muito Nessas copas Que daí Você chama A régua sobe, papai A régua sobe Descretamente Ali no comecinho Pra não Ficar no holofote Cara, mas Nos últimos, sei lá Nas últimas duas semanas Quantos técnicos Trocaram de cargo, mano? Tá verdade Só no Cruzeiro lá Tem um vai e vem Cara, acho que foram Sete técnicos aí Nos últimos dois meses Há oito técnicos Talvez que caíram Cruzeiro teve bastante Dedé É É verdade É verdade Tiago Neves Tá rodando bastante Enfim Chegamos ao fim Das rapidinhas de hoje Além disso Tivemos Botafogo Que bateu o Goiás Por 3x1 Fortaleza bateu O Goiás Por 2x0 O Grêmio bateu O Ceará Por 2x1 E o País Empatou com São Paulo 0x0 Os outros jogos Que rolaram nessa quinta-feira Que rolam hoje Nessa quinta-feira 10 de 10 Quinta-feira top demais Já estiveram figurados No momento do foda-se Então nós não vamos Falar deles de novo É Isso aí Doug Manda uma mensagem Para o nosso querido ouvinte Já está meio Cansado Para ele se acalmar agora E aguentar a segunda parte Do programa Olha A mensagem de paz É muito complexa Que é Paz E queria deixar uma Perguntinha também Para você Vitor Que é o seguinte Quando o jogador Vamos dar um exemplo Ele ganha 10 mil por mês Quando ele recebe amarelo Ele recebe 8 mil Ah Olha aí Quando ele recebe vermelhinha É só 5 Cara Você sabe que tem 10 mil reais Para um jogador É muito pouco Eu queria te dizer isso Para quebrar um pouco Do seu sonho Era o que o meu irmão Ganhava em Portugal Olha aí Estava ótimo o salão Do seu irmão em Portugal É mentira Ele não ganhava nada Enfim O que eu ia dizer É Tem clubes que aplicam multa Sim para cartão Isso eu já ouvi falar Não sei se no Brasil A galera tem muito costume disso Mas é algo no contrato Nossa Então o Felipe Melo Paga para jogar Esse questionamento Surgiu exatamente por isso Mano Quanto que esse cara Ganhou de salário Ele paga para jogar Não é possível Você viu o nome do Felipe Melo No Serasa Falar Mas como ele ganha tanto Eu tinha outra pergunta Também O que você quer fazer Eu acho que vai parar De falar de futebol Verdade Vamos falar de outras coisas Não trocou nem nada Faz pergunta Não Eu só queria falar isso Essa é a pergunta Faz a pergunta P Não, mas eu não tenho pergunta Vamos parar de falar de futebol Ah, tá Tá bom Não sei Vai, 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 vai Vai, galera Vamos aqui para mais um Bolão campeão E aí, turma Tranquilidade Fala, testosta Quilo, tranquilo Ô, Brian Sim Tranquilidade Total Oi, Tó Falei Vamos aqui falar Que a semana passada Foi o pior bolão do mundo Ah, eu não tava É claro Quem tava A Bernarda O Zé O Vidano E a Jula Fizeram zero pontos Cada um Olha lá Que maravilhoso Olha lá, Doug Dá esporra Caraca, velho Não entende nada De futebol, velho Não entende nada Além de ser Chato 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 É burro Enfim E aí, na semana passada Então O ranking atual Fica o seguinte Zé Ferreira O primeiro 58 O Vidano O segundo 36 Maidano O terceiro 47 Bernard é a quarta Empatado com o Pedro Com 33 Doug é o sexto Com 22 Pepe é o sétimo Com 11 Malfate o oitavo Com 3 Léo o nono Com 1 Dudu e Luiz Em décimo lugar Não pontuaram ainda Parabéns No rapidinho O Fencas assumiu A primeira posição Ultrapassando todo mundo Ele estava em quarto Foi para a primeira Isso Sete pontos A cafeína Ele fez quatro pontos Essa semana O Fencas Fencas Estou com sete Cafeína Segundo com seis Igor em terceiro Com cinco Júlia em quarto Com quatro O Igor Seca É a obrigação Do Brian passar Para instaurar Uma rivalidade O Igor Seca Eu estou com dó dele Porque daqui a pouco Não vai mais ter time Para torcer Porque o Figueirense Vai acabar Vai acabar junto Com o Fluminense Se Deus quiser Mas a diferença É que o Fluminense É só um desejo O Figueirense É só uma possibilidade Real de acabar mesmo Realmente É verdade Então vamos ver aí Já Bernardo Você não vai jogar hoje Turma Depois da pior rodada Do bolão De todos os tempos Eu preciso me redimir Você vai ver Hoje eu vou brilhar Vai brilhar mais Que meu p*** Cuida uma chupada Que isso Deu umas pipadas Para o pessoal Não entender Qual é o contexto O contexto Só é que o Doug Usa batom Com glitter Então vamos agora Para os jogos Dessa semana Começando com São jogos de seleção Essa semana O primeiro jogo É Portugal Contra Luxemburgo Na sexta-feira 11 de outubro No estádio José Ovalade Às 15h45 Vai Doug Eu vou de Excelente jogo 0x0 Aí Bernardo 1x0 Luxemburgo Goals do nosso Querido professor Vanderlei É verdade Vai 2x0 Portugal Na tranquilidade É Felipe Felipe 1x0 Portugal Gostou Vai Brian Eu vou em 2x2 Que isso Vai Vigadinho Portugal e Luxemburgo Vocês estão de putaria Com a minha cara Da gente Postando esses placar E piz Pelo amor de Deus 6x0 Portugal 6 gols De Cristiano Ronaldo Que vai sair do jogo Direto Cai no meu cu O segundo jogo É Bosnia Contra Finlândia Um clássico europeu No sábado Dia 12 de outubro No estádio Bilino Polje Às 13h Vai me dedo Bilino Polje Bilino Polje Bilino Polje É legal Bosnia e Finlândia Que horroroso Você falou que era seleção Bosnia e Finlândia Eu vou apostar Em 3x0 Bosnia Tranquilidade Esse time é maravilhoso Servio Lima Bernardo 2x0 Pro meu finlandano Gols de Mika Que nem o piloto safadinho Mika que nem Bom Vai Brian Finlândia Coluna Eu vou em 1x0 Finlândia 2x0 Meu boss Não 1x0 1x0 1x1 Esse jogo vai ser Uma Bosnia O Morro Maurício Ricardo Vem pra mim Maurício Isso é porta nos fundos Então é Essa piadona Eu gosto dessa aqui Te esqueci Vai O terceiro jogo É Brasil Contra a Nigéria Domingo Dia 13 de dezembro No estádio nacional De Singapura Às 9 da manhã Vai Vitor Nem no estádio Do outro jogo O Tite teimoso demais Neymar se Deus quiser Quebra as duas pernas Pra voltar mais Vem O jogo vai ser 1x0 Brasil Gol de quem entrar No lugar do Neymar Vai Vai Danio Ah é pra se redimir O Tite vai matar O Neymar no vestiário 4x0 Brasil Nem nada 4x0 Brasil Todos os gols De Steven Spielberg Com produção executiva De Tomi Alen E Leori Carteirinha Pro Danxon Studios E effort Ok baby Alright then Tranquilidade 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 Ah 2x0 pro Brasil Tomara sem o Neymar em campo Vai na praia O resultado vai ser 1x1 E o Tite ficará em risco Definitivamente Vai Danio 3x0 Sem Neymar em campo Porque Tite vai sacar O Hollywoodzinho dele E vai apagar Na glândula De Neymar Na glândula Gostos Neymar na chapeleta Aquela chapeleta Chabuscada O quarto e último jogo É País de Gales Contra a Croácia No domingo Dia 13 de dezembro No Cardiff City Stadium Às 15h45 Vai Vitor Nossa que jogo horroroso 0x0 Vai Danio Que isso Tem o melhor do mundo lá Vitor Que que é isso Não tem o do ano passado Vai ser 2x0 pra Croácia De nada O duelo do pior melhor do mundo Da história Contra o pior jogador Mais caro da história Promete 0x0 Ah interessante 2x1 2x1 Para Croácia Quem Quem que é Croácia e quem Croácia e País de Gales 2x0 Croácia O de Ryan Giggs Que só transa pra fazer sobrinho Não quer fazer filho Transa com a cunha Tá igual meu pai Só sabe fazer menino Sobrinho Vai Brian O resultado vai ser 1x0 pra Croácia Gol do Perisic Aí sim eu gostei Você tá inventando nome de jogador aí Brian que eu tô vendo Isso é o nome de um bairro lá Do novo Osasco Remédio isso aí Novo Osasco já ganha um bairro Mas o novo Osasco É um universo dentro de Osasco Entendi Então é isso aí Chegamos ao fim do programa de hoje Do bolão Um beijo Queijo E tchau tchau Falou Tá maluco Tá doido Tô doido Tô doido Tô todo do louco Chegamos queridos amigos Na Twitch E entrarem nos grupos de Facebook E Telegram Tem link no post Pra todas as redes sociais Que eu acabei de citar Em peladananet.com.br Que é o nosso site oficial Entra aí e dá uma conferida Pau The Magic Box Sim Temos uma loja ali Na verdade não é nossa Mas estamos numa loja Vendendo nossas canequinhas Nossos recipientes De alimentação ali E é TheMagicBox.com.br Tem link no post Pra facilitar em formato de imagem Com as fotos das canequinhas Temos hoje dois modelos de caneca O primeiro modelo da caneca de café Quarte do Header Feita pelo Doug Lira E o segundo modelo A caneca de chope De 500ml de vidro Com o brasão do Peladinha estampado Vai lá na The Magic Box Compra mais de uma caneca De uma vez Que sai mais barato Tem várias estampas muito legais Fora as do Peladinha no site também Eu recomendo que você Dê uma navegada no site E compre as que você curtir mais Porque vale muito a pena Dá presente aí pra sua mãe Pro seu pai Pro seu irmão Pro um bongol Que você conhece Pra qualquer pessoa Agora falando de financiamento coletivo Estamos em duas plataformas Pra você poder colaborar Financeiramente com o Peladranet Com a partir de um real Que este é o valor mínimo De colaboração E te peço que colabore com um real Porque eu não estou preocupado Apenas com o valor total Arrecadado Mas sim com o total de pessoas Contribuindo E como no último mês Pra esse caímos um pouquinho O número de colaboradores Eu te convido a colaborar Com um real especialmente Pra que não pese no seu orçamento Que você consiga nos ajudar O financiamento coletivo Se baseia num plano de metas Coletivas E recompensas individuais As recompensas individuais São pra todo mundo Que colabora no financiamento coletivo Seja no Padrinho Seja no PicPay E as recompensas São desde Garantir que o seu nome Esteja em todos os posts De programas Que saírem durante o mês Que você colaborar Esteja falado Aqui em áudio Nos programas Que saírem nesse mês também Que esteja nos vídeos Que a gente lançar Que esteja Que te dê a oportunidade De mandar um comentrocha Gravado Pra gente tocar aqui no Peladinha Ou até mesmo Te garanta a possibilidade De participar do programa Gravando esse bloco De cartinhas comigo Ou mesmo gravando Gameplay com a gente Ou seja Não é sorteio É pra você colaborar Colaborou com a coletinha Que está escrita no Padrinho E no PicPay Pau Você recebe a chance A chance não Você recebe com certeza A oportunidade De enviar pra gente Seu comentrocha De gravar aqui comigo E não é sorteio Ou seja É automático As metas coletivas São pra garantir A produção de conteúdo Do Peladranet Que vão desde Garantir periodicidade Ou seja Que toda semana Saia episódio Passando por garantir A produção de conteúdo extra Que vai desde O textos tirinhas show Os vídeos que a gente produz Até mesmo O intervalo extra Que neste mês Não tem porque Não batemos a última meta Mas é um programa Mais no mês Que você pode garantir Nos ajudando No financiamento coletivo Tem link no post Tanto pro Padrim Quanto pro PicPay Mas estamos em Padrim.com.br Peladranet E picpay.me Peladranet Link no post Formato de imagem Pra facilitar Valeu Brasil E por fim Fechar aqui Lendo cartinhas Só temos uma cartinha Pra ler hoje Vamos ler aqui De todo mundo Que enviou Para o endereço Podcast Arroba Peladranet .com.br Então um abraço Pro Vini Dourado Que avisou Que virou reserva No nosso financiamento coletivo Ele usou o Padrim No caso dele aqui Aproveitou Pra mandar um e-mail Dizer um Bora Bahia Minha porra E disse que o menino Coutinho Já que o Ney Também ainda é menino Tá jogando demais Valeu Vini Muito obrigado Pela sua contribuição Façam como o Vini Sejam reservas No financiamento coletivo Reserva se eu não me engano É que contribui Com 10 reais ou mais Colabore E no mês que vem Vini Espere que terá O seu nome lido Pelo ter suas tirinhas Aqui No Peladranet No nosso bloco De colaboradores Daqui a pouquinho Na verdade o bloco é Um beijo Um queijo Muito obrigado Valeu gente Envie seus e-mails Para podcast Arroba Peladranet .com.br Que no programa que vem Leremos com todo prazer Valeu Chegamos então Douglas Para aquele bloco Pra ver o que era só agora Douglas É hora dos comentrofios Mas Dano explica aí O que comentroxa Que eu tô cansado de explicar Ah o comentroxa É aquele bloco gostoso Em que nós lemos Os comentários Que os trouxas comentaram No programa anterior Se passar de 100 comentários Isso aí No caso O programa anterior Programa 409 Tá com quantos comentroxas 104 é isso Isso mesmo Parabéns Tranquilo e né 104 confirma Então vamos ler aqui Dois comentroxas Cada um Já que passamos de 100 comentários Vamos começar por você Douglas Lira Seu primeiro comentroxa Ah o comentroxa Muito fácil Que eu peguei aqui De forma aleatória Que é o comentário Do ou da Yuki Eu não sei Mas eu acho que tem Muito a ver com o programa Que é Eu vou dedicar a minha vida Para odiar o Neymar Em todos os locais Que ele estiver Integrado Excelente A não ser que um dia O Neymar queira ser Meu amigo Meu parça Me levar para passear E eu vou passar a mão Na cabeça dele também Inclusive na glândia dele Chamuscada de cigarro Eu vou passar a mão Vai Pedro Primeiro comentroxa Ai Pera aí Que isso O cara tirou em cima da linha Mas vamos lá Bruno Moura Tranquilinho Seleção brasileira Vai conseguir vencer A aura desgraçada Do Neymar E vencer uma coisa Ou a gente tem que esperar Ele morrer Para tirar essa zica Morrer não sei Mas um P*** A gente pode torcer Talvez tenha bipado Esse trecho Achei um pouco pesado Nossa Maidana Ser o primeiro comentário Vai ter que ser Do mesmo rapaz Que o Peril O Bruno Moura Mandou aqui Estava navegando pela internet E encontrei essa imagem Legal saber por onde andam Os personagens Que marcaram nossa infância A imagem é essa Que eu mandei no Discord Olha aí Remember Melocotone This is him now Eu acho maravilhoso isso Se você quiser ver essa imagem Vai lá nos comentários Do post do Problema 409 Que está lá o comentário Do Bruno Moura Vai lá conferir Se alguém quiser colocar Nos Wecast da vida aí Para ver as imagens No aplicativo Fica à vontade Mas é um comparativo Do Melocotone Do grande artista Que criou o Melocotone Do jeito que ele está hoje É interessante Gostoso saber Que até hoje Não alteraram o Wikipedia Ainda está lá Maravilhoso Que essa é uma coisa Que se durar uns 10 anos Vai virar verdade Vai começar a ser chamada Para um super pop Olha aí Já pensou Isso é foda Isso é maravilhoso Igual aquele cara lá Que falou que era O dono da Goals Só que você vai dar Entrevista falando Que é Melocotone É verdade O glamour O glamour Vida de glamour Do Melocotone Vamos lá Brian Você consegue Quer ler um comentário Para nós Cara Eu estou com dúvidas Aqui Porque tem muitos Comentrojas incríveis E eu não conto Tem muitas letras Eu não sei Eu estou com dúvidas Você tem muitos espaços No meio Você consegue Cara Muito Eu sou Nada a ver com futebol Eu sou um cara Que gosta de sotaques Assim como a Maraíza Que comentou aqui O sotaque dessa menina É muito gostoso Adoro quando ela participa E tendo a concordar Com a Maraíza Que por isso Resolvi eleger Este comentroxa Que eu acho Que não tem nada De trouxa É um comentário Muito Pode chamar ela de trouxa Trouxa sim É trouxa Porque trouxa é carinhoso Mas o sotaque Ela está se referindo O sotaque da menina Jula Que gravou o programa passado E ela é da Paraíba Da Grande Bahia Então a Baiana Gravando com a gente E ela está Eu acho maravilhoso O sotaque paraibano Cara Eu acho muito legal Porque até então Até ouvir Os podcasters Paraibanos Eu só tinha Referência da Paraíba Com aquele personagem Da Praça Nossa Que no fim das contas Não tinha nada a ver Mas ela fala assim também Sim No meio do programa Ela Ah para Não era o Paraíba Esse é o Batorebo Ah então está bom Olha Olha lá O Paraíba Está aqui o meu cartão Exato É a mesma coisa O Batore deve ser Da Grande Bahia Pois é O Batore até morreu Acho que não Está vivo Morreu para mim Matheus Alves Manda aqui o comentou Chegou a sexta-feira Dia que eu chego da firma Olho para os lados Para ver se não tem ninguém Olhando no meu PC E escrevo pelada Na barra de pesquisa Gostoso O inimigo O Bruno Moura Aqui já vou ler Meu segundo comentou Acho que o Bruno Moura Completa aqui Aí seu chefe chega E pede para você Pesquisar pausão E você passa vergonha Porque vai aparecer A sugestão Quando você digitar o P Seu chefe vai achar Que está caçando putaria Mas se o seu chefe Pedir para você digitar pausão Já vai completar com peide Que vai estar tudo certo Seu chefe vai entender Pausão do P Tranquilo Enfim Vamos lá Peide mais um comentão Chefe por favor Ai papai Nem sei o que está acontecendo Tranquilidade Paulo Vinicius Olha aí o Senado Aprovando O Daí que o Vidani Mais gosta O Daí que Não entendi O dia do rodeio Vidani É isso que o Senado Ah tá O dia Ele falou o Daí Mas ele errou a digitação O dia que o Vidani mais gosta É o dia que o Vidani mais gosta Porra Paulo Que torneio Torneio seu culo É propriedade Vagabundo Enfim Vamos lá Mais um comentou Então aí Maidana Por favor Ah você leu todos os bons Aqui eu vou ler o do Matheus Santana Esse comentário tem dois intuitos O primeiro é mandar meu time Palmeiras tomar no cu O segundo é para ajudar Chegar nos 100 comentários Porque sempre tem umas pênaltas Tá bom Então é duas coisas aí que eu gosto Palmeiras tomando no cu E comentou Isso aí Tranquilidade Doug mais um comentário Por favor Comentário de W.Paulo Que comentou aqui Deixou Quem é Ronaldinho Nos rolês aleatórios Perto do Fencas Nesse peladinha E concordando com o Vidani Todos os times Reclamos de roubo Do juiz Ou seja Não há roubo Há muita incompetência Da arbitragem Que agora Tenho Vá com a boleta Eu não acho Que não há roubo Eu acho que Normalmente Não é roubo Normalmente é incompetência Eu não atribuo Como uma fé O que pode ser explicado Pela incompetência Eu acho que é tudo Incompetência mesmo Mas aí deve ter uns roubo Aí no meio Uns ladrões Quem foi o pau no cu Que jogou um vídeo Do tutu de Minas Aqui no Foi o comentroche Do tutu das manas Que tá aí Caralho Velho Brian Você conhece O tutu de Minas Para com isso Deixa o cara Embar O Brian Não Tem que se fuder Enfim Brian Manda seu último Comentroche Para nós Se você puder E quiser Vou mandar Claro Eu tenho aqui Para dar uma variada Que é do Vinicius Agüero Ele fala o seguinte Estou encantado Com essa menina Que participou Desse episódio Que sotaque maravilhoso Cara gosta mesmo De sotaque Caralho Realmente Tá bom gente Chegamos aí Gostei de escolher Ao fim dos comentrochas Muito obrigado A você que quer ter Seu comentário lido No programa que vem É só deixar seu comentário No post desse programa 410 Que leremos com todo prazer Na próxima ocasião Tranquilidade Sacanagem Enfim Vamos definir aqui A hashtag Para o programa de hoje O Brian Você tem alguma sugestão De hashtag Para a gente usar Nesse programa De tudo que você ouviu Difícil Vou deixar para vocês Escolherem Essa hashtag O Brian é bom demais Rapaz Esquiva mais Que eu não sou De muita responsabilidade Para mim Acabei de chegar A hashtag Hollywood na glândia Ô Brian Você não é o cara Que fez Matrix não Porque você esquiva Bem demais Nossa senhora Olha o humor aí Cadê o É verdade Vou usar um melhor Aqui pro Doug Que é esse aqui Daqui a pouco Voltamos Enfim Queria dizer uma coisa Vamos com a hashtag Hollywood na glândia Então vamos deixar A pergunta da semana Para essa semana Para as pessoas E eu já sei Qual a pergunta da semana A pergunta da semana Para mim É a seguinte Quem você levaria Para o lugar do Neymar Se você tivesse Que final do Neymar Quem seria o substituto Para o Neymar Hoje em dia Quem vocês apostariam Queria perguntar Para vocês Estão aqui Mas eu apostaria Já de cara Se eu fosse o Tite Numa ousadura E dar 10 Para o menino Vini Júnior E ver o que acontece Boa Ou bota o Daí Helman Porque ele está Procurando emprego É verdade Pode ser o Daí Helman Para ajudar o cara Ou o Galvão Também Para dar aquela Moral nos vestiários Verdade O gato no Maicano Gritando O pior é que não O meu gato está dormindo É o meu É o meu É fome né Doug Mas ele está Sempre meando Então é isso O nome do gato do Doug É proletariado Queria agradecer A presença do Brian Lá do podcast Eu estava lá Que veio aqui Gravar com a gente Brian do Do cassete Brian do Blog do Brian Aí tu vai começar A voltar aí Tu vai lembrar Do Noobcast Nossa o Noobcast É verdade Meu Deus do céu Você gravava o K2 Que vergonha Cara isso faz mais Dez anos já Acho que prescreveu É verdade Boa O K2 também Foi do Mesa Quadrada Que é um podcast Que acabou dando origem Para o Pelado Olha aí que beleza Que bonito Cara a gente é velho A gente é velho Mas obrigado pelo convite Estou muito feliz De voltar a falar De futebol Fiz isso por algum tempo No Caralho Esqueci no podcast No Bicuda No podcast Eu não sabia Que eu participava Falando de esportes Mas basicamente Futebol E desde então Eu estava sem falar De esporte Ou qualquer coisa Relacionada Estou muito feliz Pelo convite Muito obrigado E ouçam Eu estava lá É só procurar Em qualquer aplicativo De podcast Ou entra no site Eu estava ponto lá Essa URL é maravilhosa Eu estava ponto lá É bonito demais Inclusive fez filtro No Instagram Mas eu fiz um filtro Mais legal que o seu Fiz um filtro Que transforma Sua cara Na cara do Jesus Restaurado Tranquilo demais Muito bom Enfim é isso aí Então gente Chegamos ao fim Do programa de hoje Um beijo Um queijo E até semana que vem Para mais um Pelada na Leste Tchau tchau pessoal O cheiro Nossos colaboradores Chega o Testostaria Para aquele momento Maravilhoso Agora sou agora Testosta É isso aí Vitor Agora é hora De a gente falar Aqui e agradecer A todos os colaboradores Do Padrinho e do PicPi Que colaboraram Com 10 reais ou mais No mês passado De setembro de 2019 Vitor É isso aí Vamos dar essas recompensas Individuais A cada um destes Que colaboraram Com o suficiente No caso 10 reais ou mais Durante o mês passado De setembro de 2019 Como o Testosta Acabou de falar Acabei de repetir Igual um imbecil Vai lá Testosta Manda esses abraços Abração para o Edson Nunes Lucas Santos Thiago Paulino Guilherme Gerber Gilberto Dias Thiago Silveira Renato Gonçalves João Carlos Rodrigues Matheus Berlande Marcos da Futuro Importados Adriano Nazário Rodrigo Pimentel Matheus Lohan Pedro Paulo Simão Vinícius Duarte Messias Feitosa Santana Wesley Souza Vitor Sandrin Bilhato João Vitor Santos Barosa Diogo Mota Guilherme Clemente José Emílio Piles Ferreira Alize Leal Felipe Marson Eduardo Vasconcelos Anderson Mendes Camargo Tales Namura Guilherme Ruduit Arthur Edwin Luiz Libarino Lucas Silva Eder Rosa Sato Lucas de Freitas Alves Bruno Cerejo Arthur Azevedo Arthur William Sócrates Gabriel Carlos Gabriel Almeida Azevedo Leonardo Lack Manetti Gustavo Melo Rubens Machado Isaac Carvalho Bruno Ferreira Marcelo Carneiro Thiago Alberto dos Ramos Danilo da Roa Rosa Heitor Dias Soares de Barros Lucas Pinheiro Marcelo de Oliveira Alberto Nemoto Yamaguti André Braciac Jorge Faqui Iro Pereira José Mar Silva Eloy Carlos Santa Rosa Pedro Luiz de Almeida Vitor Coelho Yuri Barreto Everton Fernandes da Silva Talen O Monge Guilherme Pupim Eduardo Schimotti Felipe Anderson Porto Fábio Ricardo Ornagui Pedro Augusto Tonini Martinelli Bruno Gunter Frick Nathan Schimotti Neylor Guerra Lucas Gama Fabiano Agostinho Pereira Armando Augusto da Silveira Galene Charles Souza Lima Miller Marcos Vinícius Nalli Simeone Filho Caio Mandolese Júlia Valente Aline Aparecida Matias Renato Alemão Isabela Echerab Sidney Francisco Inocêncio Júnior Daiane Baraldi Daniel Garcia de Andrade Gerson Alves de Souza Paulo Roberto Rodrigues Filho Deca Ribeiro Tiago Franciscato Fujuara Jefferson Cândido dos Santos Marcos Torcedor do Motoclube André Stabli Henrique Esteves Caetano Silva Pedro Lauia Vinícius Policarpo Silva Danilo Rodrigues de Pádua Dionelson Silva Guilherme Soares Durso Fábio Tartaruga Wesley Lessa Pinheiro Danilo Matias Vitor Raimundi Guilherme Osa Marcelo Cabral Mestor do Taqueira Cast Leandro Lopes Que é o Léo Lopes Wagner Lennon Maurício Henrique Esportiuncula Adriano Ocamori Vitor Moraes Pietro Rodrigues Rafael Camargo Kuniochi da Silva Bruno Henrique Domingues Matheus Henrique Vinícius Renan Laurman Moreira Vinícius Sobral Leonardo Rosa Irídio Júnior Portuga Henrique Amarino Foca Maurício Rios Carlos Augusto Francisco Martins Mauro Antônio Rodrigues Júnior Marcão Josair Júnior Hélio Maciel Vocês Obrigado Obrigado por fazerem Do meu sonho Cada dia mais real Um beijo Um queijo Muito obrigado No fundo do meu coração Valeu Para se divertir Para você brincar Vem aqui Vamos adorar Um textos tirinhas Show Começou Galera Mais um textos tirinhas Show Meu Brasil Meu Braza Tranquilidade Turma Então vamos definindo Aqui a ordem Do programa de hoje Já para não perder Muito tempo Começando Quem vai jogar É ele Doug Lira Ele é o segundo Perdendo ainda O Braia é o terceiro Você sabe jogar O Braia Não faço minha menor ideia Vai aprender A tranquilidade É um jogo De perguntas e respostas Não tem muito segredo O textos vai rodar Uma roleta Vai dizer uma categoria E você vai ter que adivinhar Vai em Vidani É o quarto Tá bom Vou E o Maidane é o quinto O textos está me perseguindo É rapaz É perseguição Meu favorecimento Maidane Então vamos jogar A roleta Para a primeira categoria Do programa de hoje E ali Bili 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 Budi Jardim 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 Ah meu Deus do céu Que alegria Saudade quando o pânico Era legal Eu quero Uma coisa tradicional De gaúcho Eita Vai Droug Eu vou De um chimarrão Boa Vai Pene Não Vale falar dar o cu, hein, Pedro? Droga, então eu já perdi a resposta. Cuca, sei lá. Cuca! Ué, cuca é, velho. É, mano, velho, Brail. O Brail é gaúcho, ele fala... Maidano também é gaúcho, né, Maidano? Vai, Brail. Bombacha. Olha. Vai, Vigegui. Puta que pariu, fiz a categoria e não sei nada. Aí fudeu. Tá, coisa tradicional de gaúcho, vale falar bairrismo? Eita, não. Se não vale dar o cu, não vale bairrismo. Eu vou aceitar, foda-se. Você aceitou? Eita, olha lá. Que bairrista o Testoso. Vai, Maidano. Vaneirão. O quê? É, bailão, rapá. Olha. Oh, dá a dupla, Maidoug. Se vale o bairrismo, Testoso, você tem que valer o Sulito aí. Sulito? Tá bom. É. O Bascote Oficial do Sul. Boa, vai, Pim. Ai, papai. Cara, eu não sei. Churrasco? Aê, porra. Eu vou aceitar, eu vou aceitar. Vai, Brail. É, como é? Claro que é. Vai lá, Brail. Olha, dessa vez, então, depois da bombacha, eu vou falar sobre a prenda. Prenda? É. Prenda, que é a mulher, Gaúcha. É a mulher. Vai, Vigegui. Eu vou com o X coração de galinha. Olha, o X. É, podia falar o X. Caraca, eu queria experimentar isso aí, hein. Araraquara tem uma delícia. Vai, Maidem. Ah, eu vou com a Gaita. Oi, Gaia Tripla. Vai, Dui. Ah, eu vou no querido Pampa. Os Pampinhas. Olha só, tá durando mais do que eu esperava. É? Vai, Pim. É o nome da festa. É Natal Luz. No quê? Tá inventando o nome de um shopping de Araraquara. É Gramado, papai. Gramado é o grande do sul desde quando, rapaz. Gramado tem aqui em São Paulo, no Parque de Vira-Pena. Vai, aceitei. Vai, vai, Brail. Eu vou de vovó sentado. Caralho. Que isso? Pós-agrafia, bicho. É comida. Vó sentado é uma bolacha ou um biscoito. Fica aí a polêmica no ar. Vai, Vigane. Ah, puta, que mais gaúcho faz ali nisso? Aquele negócio. Não vai, não vai. Eu vou usar o sepo de madeira. Gostei. Eu ia dizer que valei, hein? Eu aceito. Acho que o Gugu Gaiteiro, se vale a gaia, tá vale o sepo. Pois é. Eu aceitei. Vai, Bairulha. Olha, já que ele falou da vovó sentada aí, vamos ver se o Brail vai manjar também. Dá cueca virada. Aroma maravilhoso. Nossa, adoro. Claro, né? Vocês adoram. É um doce muito bom, cara. Mais uma rodada. Vai, Doug. Eu vou de meu pau na tua mão. Não, o Vidal já disse que não valia. Errou, não valia. Ah, é perdozista. Vai, Vigane. Puta, cara. Agora, comida. Fala o pau do Doug na mão dele. Puta, cara. Ah, sanfona. Sanfona pode? Ah, sanfona é a gaita. Sanfona é a gaita. Ai, buceta. Errou. Vai, Brail. Cara, é que falaram de churrasco já. Tava pensando numa costela assada, mas eu vou por a parte pro pinhão, então, que eu acho que é um alimento também bem tradicional do suco. Tá bom, vou aceitar. Vai, Vigane. Eu vou com falar de churrasco, falar das coisas. Eu não sei mais nada. Eu vou com o pau do Doug na minha mão. Errou. Vai, my dude. Ah, eu não sei se você vai aceitar, mas é a tradição onde se comemora toda a festa gaúcha, é o galpão. Mas o que você acha, Brian? Você que é o galpão. Cara, galpão, é, existe o galpão crioulo, né, pode ser, mas eu acho que é muito abrangente porque o galpão tem em todo lugar, em Osasco. Gostei que citou Osasco. Você podia ter citado aí o velho da Vanda. Não, o velho da Vanda é Curitiba, irmão. É? É, é Paranaense. É Santa Catarina. É Santa Catarina. Não é Paranaense, porra? Não, é de Santa Catarina. Porra, é patrocinador do Atlético, ele é da terra do Sérgio Moro. Não, é de Brusque. Ah, então vai tomar no coelho e no Figueira. Se fosse tradições típicas de Santa Catarina, podia falar, podia falar Estátua da Liberdade. Sabe o que eu podia ter falado agora? Um CTG nervoso, hein, um CTG. É uma tradição gaúcha. Podia falar da chula. Chuleta? É, a chula. Não é chichuleta, chula é o sapateado. Sapateado em cima do pau. Então é isso aí, gente. Vamos ao fim. Parabéns, Brian, pela vitória. Campeão de hoje. Olha aí. Também deu uma leve roubada pra ele, né, Jesus? Puta de parida. É igual botar uma categoria. É coisa de pobre e botar o Doug pra jogar. É foda. Ninguém vai ganhar. Mas ele não sabe porque é pobre e não tem coisa nenhuma. Então é isso aí, gente. Vamos ao fim. Eu sou o Pedro 15. Até a semana que vem. Para mais um Pilar. Até o céu, pessoal. Tchau. 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 É a tradição. O que é coisa de osado? É encontrar o filho no lixo. É jogar pedra pra cima com uma sacola e chamar aquilo de hominho no paraquedas. Não tem nem o hominho e nem o paraquedas. O paraquedas tem, pô. A sacola do Navarro. Navarro. Supermercado Navarro. Coloca aí. Maravilhoso. Mergulhar de peito no saco de lixão de roleta russa. Porque você pode sempre pegar em teto. Tem um caco de vidro, né? Caraca, velho. Eu meio que fazia isso. É claro, né? Mergulhava de queixo. É claro. Claro. Também tô cagado de fome. Uh, esse é uma tradução gaúcha. Puta, é verdade. Cagado de fome. Eu acho que ele é decuritivo, né? Ele é decuritivo. É claro que ele é decuritivo. É claro.